O Reino Unido anunciou nesta segunda-feira que identificou uma nova variante do coronavírus que poderia estar associada à propagação acelerada da covid-19 no sul da Inglaterra. O alerta foi dado pelo ministro da Saúde, Matt Hancock, que também anunciou que alguns condados do país serão colocados sob restrição máxima, embora não haja certeza se o aumento de casos nesses locais seja consequência da mutação. As autoridades britânicas já contabilizaram mais de mil casos dessa variante e enviaram uma notificação à Organização Mundial da Saúde. Hancock também disse que não há evidências de que a mutação traga efeitos mais graves à saúde e disse que é muito improvável que ela faça as vacinas desenvolvidas até aqui perderem a eficácia.